O Zeus desapareceu da mitologia grega, ocorreu toda uma guerra pelo trono e o Apolo acabou assumindo, mas apareceu um novo deus na história, um filho que era esquecido por Zeus. O que será que vai acontecer agora? Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa o seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Antes de você ver esse vídeo aqui, eu vou pedir pra que você veja a parte 1 dele, senão você não vai entender exatamente o que tá acontecendo. O vídeo vai tá aí no card, na descrição, vai lá e dá uma olhada, depois você volta aqui, tá? Aí lembrando que se você procurar essa história na mitologia grega, você não vai achar, porque ela não existe. Ela foi criada por mim e pelo Lucas lá do canal Segredos do Mundo. Inclusive ele vai tá aqui nesse vídeo também. Fala galera, meu nome é Lucas e eu sou do canal Segredos do Mundo, onde também falo sobre mitologias e outras coisas. Então, bora continuar essa história. No fim da primeira parte, eu acho que vocês devem se lembrar, o Hércules tinha ido procurar o Zeus, lá no Monte Ida. E lá ele encontrou o corpo do Zeus no chão, do lado dele um homem que até então era desconhecido. Bem nesse momento o Hércules que não tava entendendo nada, pergunta pra aquele homem quem ele era, qual que era o nome dele. Esse homem então se virou para o Hércules e começou a dizer que nome mesmo, ele nem sabia se ele tinha. Mas enquanto ele estava dentro de Zeus, ele escutou Gaia dizer que ele seria eterno, que ele seria um líder eterno, que ele seria Aionis. Assim que o Hércules terminou de ouvir o que o Aionis tinha falado, ele se lembrou que tinha ouvido da própria boca de Zeus, uma profecia que nasceria um filho que tomaria o trono dele do Olimpo. Mas ele achou que aquilo era uma lenda, até agora. Apesar de Hércules ser filho de Zeus, que convenhamos não é lá uma boa pessoa né? Ele era alguém justo, e ele viu em Aionis uma missão a ser cumprida. Queria ajudar ele a conseguir o seu prometido trono, mas fazer isso agora seria algo bem difícil. O Hércules ouviu sobre a guerra que aconteceu no Olimpo durante toda a sua jornada, e ele sabia que o Apolo estava no trono agora, e não ia largar facilmente. Apesar do Aionis ser o deus da profecia, ele tinha literalmente acabado de nascer, ele não teria muitas chances contra os deuses agora. Então o Hércules resolveu treiná-lo. Hércules e Aionis passaram seis meses treinando no Monte Ida. Durante esse tempo o Hércules ficou espantado com o poder do Aionis. Mesmo tendo aparecido há pouco tempo, ele já rivalizava com o semi-deus em força, velocidade e resistência. Ele já rivalizava tanto que o Hércules nem tinha muito o que ensinar pra ele mais. Então resolveu mandá-lo pra um lugar onde ele poderia evoluir mais. Um lugar que ele jamais pensou que pediria para alguém ir. O Aionis deveria ir para o Tártaro. Com essa jornada, além de toda a experiência que ele iria ganhar, ele também poderia convencer os titãs a ficarem do seu lado, e assim desafiar o Apolo. Mas é claro que ele não iria de mãos abanando, né? Ele ganhou duas coisas. A pele do leão de Nemeia que ele ganhou do Hércules, e também do seu antigo pai, mesmo que ele já não existisse mais. Então Aionis partiu para sua missão. Beleza! Nosso herói precisava chegar ao mundo inferior, mas não fazia ideia de como fazer isso. O Hércules não deixou uma dica sequer. E assim se deu início à longa jornada de Aionis. Por meses ele vagou por toda a Grécia e além. Um dia, enquanto descansava sob a sombra de uma árvore, o Aionis ouviu uma canção. A voz que cantava era a mais linda que ele já tinha ouvido em toda a sua vida. E ele a seguiu por toda a floresta até encontrar o homem que cantava. E ele era Orfeu, um dos filhos de Apolo. Aquele mesmo que tinha feito uma longa jornada pelo mundo inferior em busca de sua amada. Mais do que isso, foi um dos poucos a sair vivo de lá. E aí o Aionis encontrou a sua resposta. Orfeu seria aquele que o guiaria até lá. Por isso, ele se apresentou perante o músico como filho de Zeus. Aionis, o Eterno, aquele que tomaria de volta o lugar de seu pai. Mas Orfeu era um cara triste. Não via mais sentido na vida desde que tinha perdido Eurídice pela segunda vez. A história conta que ele teve a oportunidade de trazer sua amada de volta. Mas para isso, ele teria que fazer todo o caminho até a superfície sem olhar para trás. Até que os dois estivessem fora do mundo inferior. Assim que pisou na superfície, o Orfeu olhou para ela. Que estava alguns passos atrás, ainda nos domínios de Hades. Por isso, Eurídice foi levada de volta. E ele ficou sozinho. E estava sozinho até agora. Tudo que ele menos queria era companhia. Mas Aionis era um cara persistente. E ele continuou ali, junto com Orfeu, por dias, semanas. Tornou-se o seu discípulo, mesmo que sem querer. Aprendeu a tocar a lira e a cantar. No fim, ouviu a história de Orfeu. E disse que se tivesse a oportunidade, encontraria Eurídice e deixaria um recado para ela. Para isso, só precisava descobrir o caminho. E ele descobriu. Orfeu despediu-se de seu discípulo com lágrimas nos olhos. E assim aconteceu do Aionis chegar no mundo inferior. Foi uma viagem difícil de muitos dias. Chegando lá, ele se deparou com uma figura obscura. Com uma mão estendida para a frente. Era Caronte, o barqueiro. Aionis entregou-lhe uma moeda e seguiu viagem pelo rio Estige até os salões de Hades que eram guardados pelo gigantesco cão de três cabeças, o Cerbero. Mas entrar era mais fácil do que sair. O Aionis simplesmente passou pela porta e tratou logo de se esconder. Se fosse visto pelos três juízes, estaria encrencado. Por sorte ou habilidade, ele conseguiu se esgueirar na surdina, na base do Stealth mesmo. O guardião das chaves do mundo inferior era o Juiz Éaco, que era seu meio-irmão. Furtivamente, o Aionis conseguiu roubar a chaves e se mandou dali o mais rápido que podia. Seguiu o primeiro caminho que encontrou até dar de cara com uma porta gigantesca. Ao atravessá-la, viu um lugar lindo. Parecia que tinha voltado para a superfície de tão verde que era a grama. Até o ar era fresco. E assim ele soube que estava nos Campos Elíseos. Mas aí as coisas ficaram feias. Assim que pisou na grama, o Aionis foi cercado por umas 20 sentinelas armadas. E elas disseram que o governante dos Campos Elíseos exigia a presença dele. E ele era ninguém menos do que Cronos, o seu avô. Pois é, eu contei essa história lá no meu canal. Anos já haviam se passado desde a Titanomaquia, quando Zeus percebeu que seus domínios eram soberanos e que Cronos já não era uma ameaça. Aí ele libertou o pai e com a permissão do Hades, ainda fez dele o rei dos Campos Elíseos. Ou seja, o Cronos ainda estaria no mundo inferior, mas viveria confortavelmente longe de todo o sofrimento do Tartar. Então, voltando para a nossa história, o Aionis foi colocado aos pés de Cronos gigantesco. E ele soube no instante em que viu o garoto que estava diante do filho prometido de Zeus. Aí o Cronos encheu-se de orgulho. Ele era capaz de sentir o poder do neto e soube que teria ali uma oportunidade de voltar para o reino dos vivos. Mas para isso, tinha que fazer o netinho conquistar o Olimpo, que era agora governado por Apolo e os outros olimpianos. E foi assim que o Aionis ganhou o seu terceiro sensei, o mais poderoso deles. No fim, depois de um longo treinamento, o Cronos aconselhou o rapaz a continuar a sua jornada até o Tártaro, como o Hércules já tinha dito. Lá, ele conseguiria libertar os outros titãs e ganhar poderosos aliados. E ele não parou por aí. Para que Aionis fosse aceito entre os titãs, Cronos entregou a ele a sua arma mais poderosa, a foice que usou para castrar Urano, tanto tempo atrás. Ao sair dos domínios de Cronos, o Aionis continua o seu caminho pelos Campos Elíseos. E nesse momento, ele começou a encontrar alguns heróis que ficavam por ali. Com Aquiles, por exemplo, ele aprendeu várias técnicas de batalha. Com Teseu, ele aprendeu a enfrentar monstros. Com Odisseu, ele aprendeu estratégias de guerra. E encontrou vários outros heróis, sacerdotes, poetas e várias e várias outras pessoas. Por muito tempo, o Aionis ficou por ali apenas treinando. E no final disso tudo, o Aquiles levou ele até o rio Stige, onde ele se banhou completamente. Diferente do próprio Aquiles, que acabou deixando os calcanhares de fora. Desse momento em diante, o Aionis era completamente invulnerável. E depois disso, ele parte para outra parte do submundo, o Érebo. Lá ficavam alguns seres, como por exemplo, o Thanatos e o Hypno. E também uma deusa muito famosa, que é a Nyx. A Nyx era a personificação da própria noite, e uma das deusas mais poderosas que já existiu. Diziam que ela sabia o segredo da imortalidade, tanto de deuses quanto de humanos. E é claro que o Aionis queria saber disso também. E foi bater um papinho com ela. Porém, quando ele perguntou desse negócio de imortalidade e segredo dos deuses, a Nyx disse que não sabia do que ele estava falando, e simplesmente desapareceu. Depois disso, ele saiu do Érebo e foi finalmente para o Tártaro. Tártaro era uma coisa terrível. De longe, a pior parte da sua jornada. Ele encontrou os Titãs na região mais profunda, onde sequer havia luz. Estavam todos lá, meio enlouquecidos depois de tantos anos aprisionados. Tanto que, um segundo depois de chegar, o Aionis foi atacado pelo Japeto. Por pouco, não foi esmagado pela mão gigantesca do Titã. Mas o cara era brabo. E imediatamente, ele sacou a foice de Cronos e cortou fora a mão do Japeto. Os outros Titãs ficaram estarrecidos. Eles encararam aquela foice e, nesse momento, souberam que estavam livres. E que seguiriam aquele rapaz, independente de quem ele fosse. Parecia que a jornada tinha chegado ao fim. Mas era apenas metade dela. Afinal, ele ainda teria que fazer todo o caminho de volta. Foi quando chegaram dois mensageiros de Hades. E eles convocaram Aionis para uma reunião com o Deus do submundo. Ele aceitou o convite pacificamente. Chegando lá, Hades disse que durante todo este tempo, ele tinha observado Aionis. Estava impressionado pelo poder do sobrinho e sabia o que ele pretendia fazer lá no Olimpo. Nesse momento, o Aionis se sentiu intimidado. Se precisasse lutar contra Hades, será que seria capaz de derrotá-lo? Mas o Deus do submundo era mais esperto do que isso. Ele não queria treta. Não era do seu interesse se opor a Aionis. O Hades queria garantir que manteria os seus domínios caso o garoto conseguisse derrubar Apolo. E o Aionis, aliviado, garantiu que sim. Mas viu aí uma oportunidade e impôs uma condição. O Hades manteria o seu domínio desde que Eurídice, a mulher do Orfeu, fosse libertada do mundo dos mortos. Era um preço pequeno a se pagar e o Hades concedeu o pedido. O Aionis então sai do submundo junto com os Titãs. O interessante é que ele não ficava na frente deles, mas no meio deles. Tanto que não dava nem pra ver ele direito. Conforme os Titãs iam pisando na Terra, a atmosfera do local ficava diferente. Meio que se formava uma névoa ali. Mas a principal mudança foi quando o Aionis pisou. Nuvens apareceram no céu e tamparam o sol. Conforme eles iam andando até o Olimpo, como os Titãs não eram nada pequenos, tudo tremia. Não era difícil de perceber que eles estavam chegando. Mas de toda forma, o Hermes enquanto estava levando as almas para o submundo, como de costume, percebeu aquele exército. Então ele larga tudo que estava fazendo e volta em disparada para o Olimpo. E lá ele avisou a Apolo que os Titãs de alguma forma tinham escapado do Tártaro e estavam indo pra lá. Então Apolo pede para o Hermes chamar os outros deuses do Olimpo. Então chegam todos os deuses. Oceano, que é o Senhor dos Mares. Os quatro executores, que são Kratos, que agora estava como o deus da guerra. Zelo, que é a rivalidade. E Niki, que é a própria vitória. Chegam também Afrodite, Hefesto, Dionísio e Artemis. E também alguns deuses menores. Então eles formam um exército e se colocam na frente do Monte Olimpo, esperando pelos Titãs. Quando os dois exércitos estão frente a frente, o Apolo grita perguntando o que os Titãs querem. Então os Titãs abrem passagem e aparece Aiosios. Ele usava a pele do Leão de Nemeia como se fosse uma capa. E também segurava sua foice que brilhava tanto que parecia o próprio Relâmpago. Ele ia andando lentamente no meio daqueles seres que eram gigantescos. Nesse momento os quatro executores, quando bateram o olho nele, ficaram em choque. E sentiram tanto poder. Poder que superava até mesmo Zeus. Que era o antigo comandante deles. Aiosios começou chamando todo mundo de irmão. Disse que era aquele que ficou preso em Zeus por muito tempo. E escutava tudo o que ele fazia. Principalmente as coisas ruins. Ele estava cansado de ver tanta briga entre seus próprios irmãos. E prometeu que se dessem o trono pra ele, ele reinaria pela paz. Entre deuses e até mesmo Titãs. Ficou nesse momento um silêncio absoluto. Que só foi quebrado pelo barulho dos passos dos quatro executores. Que trocaram de lado para o jovem deus. Depois o oceano fez o mesmo. Depois Afrodite. Até restar somente Artemis e Apolo. Mas o Apolo de maneira nenhuma queria desistir do seu trono. Então ele partiu para atacar o Aiosios sozinho. Mas antes sequer de terminar o seu ataque. Ele ficou paralisado. Como se sentisse o poder daquele deus. O Aiosios então usando o cabo da sua foice. Deu um golpe em Apolo. Que jogou ele pra muito longe. Pra onde exatamente ninguém sabe. Mas dizem que parece ser o Egito. Artemis também sem o seu irmão. Deixou o Olimpo. Com isso o Aiosios toma o poder do Olimpo. E coloca o Hércules ao seu lado. Começando assim a nova. E também última era dos Olimpianos. Galera eu apareci aqui rapidinho. Só pra avisar vocês. Que nessa última parte. Por algum motivo no universo. Eu consegui errar o nome. Do personagem que eu mesmo escolhi. Mas pra deixar claro. A pronúncia é Aionios. Bem galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Deixando o like ou dislike. Se inscrever no canal dos segredos do mundo. E no meu também. Lógico né. E deixar aí nos comentários. Algum assunto pra um próximo vídeo hein. Valeu. Tchau.